Olidi, e você enquanto mulher e negra, qual a sua opinião da atuação da Lumena e da Carol Kunká e a postura delas meio tirânica dentro da casa? Pois é, quando você está lá dentro, você não tem muita noção do que, do que, como as pessoas estão te interpretando. Não é, assim, a minha forma de pensar de maneira nenhuma, mas eu acho que também a gente não pode, nessa, agredir também, de uma maneira tão ferrenha, porque é a opinião delas. Eu, por exemplo, não vou numa psicóloga, né? Na Lumena, uma consulta. Não vai dar, assim, não é um seguir uma amizade. Você não indicaria a Lumena como psicóloga? É, é complicado, não é a linha. Nas três da tarde, se faz uma sessão. Olha, eu tinha uma sessão hoje, 15 para 5, olha lá. Não é a linha do meu raciocínio. Você cuida da psicóloga, você fala da psicóloga. É, você dá um abraço nela. Você dá uma acalmada. Pois é, e aí, assim, eu não estou acompanhando muito, mas eu sei que elas estão pegando muito pesado. E entendo, tento entender a visão que elas têm, mas, assim, a partir do momento que... Eu não vou seguir, né? É uma escolha, um direito meu. Claro. Então, assim, quando elas saírem, porque, ao mesmo tempo, quando você faz um esquema aqui fora, que vira uma coisa fake, você vai lá para dentro, onde você vai expor todo o seu pensamento, aí você fala, puxa vida. Então, eu estava equivocada em... É outra percepção, acho que você tem, né? Acho que é uma nova era de reality show agora. No seu, por exemplo, tinha a Jojo Toddynho, que todo mundo tinha receio, tinha medo de enfrentar a Jojo. Pois é. E a Jojo, inclusive, já meteu o pau na Lumena, assim, mas lá na hora, seu cérebro precisa ser confortado por alguém que te acolhe ou que te protege. Você tinha essa sensação também de escolher os parça para ficar do lado e depois se arrependeu de quem você escolheu lá dentro? Não, eu nunca me arrependi, assim, o Lucas e o Lipe foram os meus portos, assim, tudo para mim. Luquinha Self, né? É, eu só consegui ficar tanto tempo por conta deles. Do Luquinhas? Do Lucas e do Lipe também. Então, em determinado momento, por mais que a gente não estivesse, assim, completamente juntos, aí toda hora colados, mas, assim, eu tinha para onde correr, sabe? É importante isso. Porque as ideias batiam, tinham mesmo valores. Então, fica um pouco mais fácil. Quando você se depara, por exemplo, com outras pessoas que têm linhas de pensamento totalmente distintas, você fala, você fica completamente perdido. É horrível. Teve um dia que eu briguei com a casa inteira. Putz, dá uma surtada. Dia de Lumena. Briguei com a casa inteira. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar o Matheus, por exemplo. Matheus Carriere. Que é uma pessoa que não tem um... Vovô, menino. Matheus Ceará. É, que não tem uma... que não combina com os meus pensamentos também. Não é uma coisa que... Entendi. Vamos ser amigos, não é. E aí eu briguei com a casa inteira, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Fui pra festa, enxer a cara, me conselhei com todo mundo da casa e bola pra frente. Foi uma maneira que eu encontrei... Com álcool. Enxer a cara é bom, né? Muito bom. Você toma uma goró, dá uma amortecida. Putz, eu vou falar uma coisa pra você. Chupinho. Putz. E pedir desculpa pra todo mundo. Uma Smirnoff. Você deixa no congelador, parece um lipo. Ué, Smirnoff mesmo. Trinta mango. Podiqueira. Trinta mango. Espreme um limão, Samy. Não sei o que tinha ali. Trinta mango, a gente sai abraçado. Chora. Chora. Se ama.